Olá, New Lovers! Vamos fazer um unboxing de caretas copas. Eu já tô começando. Acelera aí, edição! Já tiramos o sacão dos três e agora bora. Ai, meu Deus. Já tô tremendo. Já amei, já amei. Já tem um pelo ali, ó. Acaba seis pra ver de perto aqui, gente. É, porque agora vai valer a pena. Ah! Olha isso que eu já vou abrindo. Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Marca texto, né? Aham. Olha como ele é. Nossa, quanto? Duas pontas. Ah! Ele é de... Daquele de várias, né? De fileira! Que lindo! Que lindo! Ai, são várias cores. Lindinho! Gente, isso aqui vai ter um preço tão bom. Vai ser tipo R$9,90. Nossa! Super legal, né? Super legal. Super legal. Ai, tem outros modelos. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Vamos ver o azul. Ai, que lindo! Que lindo! Ele é tipo aquele, só que ele tem um barangandã aqui na cabecinha. Lembrando, gente, que esses displays aqui, você monta e deixa ele assim, ó. É, aí nas lojas ficam assim. Ai, que lindo! Desse jeito. Perfeito. Esses eu não vou abrir, porque são iguais, tá vendo? Pega esse... Esse... Essa vai ser a do site. Nossa, mas... Que lindo! Muito legal, gente. Depois eu quero testar, pra ver como é que é o risquinho dela. Ah, é forte, ó. Pensei que era mais pra pastelzinho, né? Mas é forte, é importado. Não, é bem pigmentadinho, gostei. Lindo! Achei fofo. E esse que tem pelinho, vamos ver. Eu já fico meio... Já tá se tremendo, né? Já tô me tremendo. Ai, que... Eita, meu Deus, caiu a cabeça de alguém. Uma peruca. Ai, que lindo! Que fofinho! Nossa! É uma raposa. Meu Deus! É, gente, tá rolando tudo. Pega pela caneta, assim, ó. Ai, que fofo. Ai, muito fofo. É uma raposa? Parece uma raposa. É. É uma raposa, né? Pois que é. Uma raposa traição ainda. Vamos pegar aqui a caneta. Vou só enfiar. Fofo demais. Achei linda essa aí. Uma dessas canetas de pompom é... Sempre vai bastante, né? Foi rápido. Essas daqui são todas iguais, né? É. Igual aquela. Vamos abrir a próxima caixa. Gente, essa sensação de estar abrindo caixa, pra mim, é uma delícia. Ih, essa aqui tá invertida. De ponta contrária. Ai, parece o ursinho do Toy Story, né? Ai, que fofo! Que fofo! É Lápis Infinito? Eu acho que é. Não, é caneta! Que linda! E ergonômica ainda. Muito gostosa. E ela vem com um negocinho de fazer massagem aqui, ó. Você tá no meio da aula. O professor falou um negócio que você não entendeu. Ou seja, é um gatinho, ó. Massagem cerebral pra dar pra latirada. Pra ver se vai. Pra ver se vai. Olha, Isa, como é a pontinha. A caneta dela é aquele hidrogel, que é uma caneta preta. Tá vendo? Ó, a secagem mais ou menos rápida, né? Se você passar logo em seguida assim, ela vai ranchar assim. Mas é muito fofinha. Achei linda. Lindo. Tem branca e rosa. Esse verde. Ai, meu Deus! Ai, aquela caneta labirinto. Que linda! Que lindinha! Também é de hidrogel. Esse tá aqui, porque essa parte não aparece. A tinta é muito boa, cara. Essa aí eu gostei, hein? Linda. Olha, vem esse clipezinho aqui, ó. Lindo! Rersonalizadinho. Nossa, tem gente que só usa essas canetas, né? Oi! Muita gente prefere usar essas canetas daqui do que as outras. Essas canetas importadas por causa da pontinha e da tinta, que é muito boa, né? Muita gente pede, né? Aqui tem caneta de hidrogel. Você viu que aqui é um labirinto, Isa? Que você vai, tipo, encaixando a bolinha. Igual aqueles brinquedinhos. Meu, vai estudar muito a pessoa. O povo fala, ai, não posso comprar essa caneta, porque meu filho já tem problema com foco. Ai, vai dar uma caneta dessa. Sei lá que fez. Ai, é o Inmetro. Olha, tem Inmetro. Muito bom! Ai, dinossauro. Ai, que lindo! Que fofinha! Essa é tipo aquela, só que vem um dinossaurito. É porque como são três endereços, né? De três lojas, gente. Então a gente pede tudo de três. Ai, que lindo! Da My Melody. Kurumi. Essa aqui qual é? Os amiguinhos da Reloquite. Essa aqui que é a My Melody, né? É. Nossa, já sei que essa aqui vai ser a primeira a vender. Linda! Gente, por que vocês não gostam de amarelo? Sempre sobra tudo aqui. Amarelo. A caneta amarela sempre sobra. Deixa eu ver se tem... Ah, eu acho que tem mais coisa, ó. Aqui no fundo. Tem uma marrom ali. Vamos puxar aqui, gente. Vamos ver. Nossa, olha aqui fazer um paredão desse aqui lá na loja. Que lindo! Coisa mais linda. Linda mesmo. Aí! Vamos ver esse aí pra ver. Gente, eu só comprei a mesma caneta de cor de canete. Não tô entendendo isso. Ai, ela tipo, parece um rótulo de Yakulti essa aqui. Aham. Muito fofinho. Já se inscreveu no canal, se não se inscreveu ainda. Olha, gente, bateu 1 milhão e 200 mil inscritos. Eita! Cara, tem que ficar muitos anos na internet. Não bate isso aí. É muita gente, meu Deus. Ai, esse aqui vai ser lindo. Tô sentindo. Abre ao contrário, já. De novo. Vamos ver. Ai, esse aqui é muito legal! Gente... Nossa, achei que já tinha chegado esse. Não! Ai, que lindo! Ai, eu preciso de um. Eu preciso. Eu acho que eu preciso também, gente. Acabou de cair a ficha aqui. Eu preciso. Não era isso que eu tava precisando? Eu acho que era isso que eu tava procurando. Faz um tempão. Ai, que legal! Olha como é a ponta dele. É maravilhoso pra colorir isso aí, cara. Nossa, tem muito vídeo que eu vejo de pessoal aqui usando essas canetas. Ai, eu acho chique. Eu acho chique. Ai, é chique mesmo. Eu já quero ser uma pessoa rica dessa. Tem o maior, né? Tem o maior, né? Ai! O grandão. Meu Deus! Gente, isso é muito legal. Que lindo! Já vem com o estojo. Ou, primeiro, eu vou tentar botar pra vender assim no estojo. Se não, tá pro pornô italiano, né? Se não, tá pro pornô italiano, né? Não comprou. É. Não vou vender. Então já sabe, gente. Se você não comprar... Clica aqui no link do site pra ver quando vai sair isso aqui. O legal é que tem vários tons, né? Tipo, ó. Tem um cinza mais escuro, um cinza mais claro, um marrom escuro, um marrom claro. Ai, isso aqui é lindo pra você colorir, gente. Imagina, na mesa! É, se bem que se botar pra vender separado, não é ruim também. Porque, ó, só de amarelo tem esses tons. Tem vários tons, né? Às vezes o pessoal procura com caneta assim, avulsa, né? Então... Vou fechar já a caneta. Se tiver pelo menos um, um estojo só já vale, né? Parece um instrumento musical, ele fechado assim, sabe? Capa de violão. Põe aí esse aqui. Dá essa belezinha, essa beldade. Bora pra próxima caixa, gente. Que isso? Meu Deus! Uma seringa? Ah! Um comedy? Meu Deus! Veio direto! Que lindo! Que lindo! A gente já recebeu um pra esse vídeo com isso. Nossa, e tá escrito o Covid. Meu Deus! Eu valendo. Passou da pandemia, o pessoal do marketing ficou louco. Não superou ainda, cara. Olha! Nossa, tem um líquido lá dentro, gente. Tem um líquido. É legal você dar pro seu... Ameaçar o seu filho. Você não quer tomar remédio? Olha aqui, ó. Tem uma vacina aqui guardada. A vacina da criança, é. A vacina da criança teimosa. A vacina da criança teimosa. Que responde aos pais. Que que isso? Essa caixa é tão grande, meu Deus. Esse aqui me chamou. Nossa! Meu Deus! Que linda! Paneta Diamante! Olha essa aqui. Nossa, perfeita. Meu Deus, que linda. Que arco-irosa! Essa aqui também é, viu? Uhum! Verdade, hein? Perfeita. Gente, vocês já sabiam que a gente tem um clube de assinatura com assinatura a partir de R$49,90? É renovação mensal, tipo Netflix. E a gente, quando pede essas coisas assim, quando vocês comentam muito aqui embaixo, a gente manda isso aqui, né? Mandamos mesmo. Os assinantes. Ai, gente, muito perfeito. As coisinhas mais lindas. Já dá pra mim, hein? Essa aqui. Vou até... Tem mais uma caixa aí, ó. Vou deixar a pele separada aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui a gente renoveu. Qual? Essa aqui? Isso. E tem mais uma roxinha também. Ai! Aquela assim... Aquela que a gente apaixonou, Isa! Que linda! A gente fez o pedido disso aqui lá numa feira que a gente foi, né? Isso. Gente, que linda! Essas aqui todas... Não, essa aqui vai vender muito rápido. Muito linda! Eu vou separar pra mim. Eu não tenho uma dessas. E tem outras cores também. Nossa, eu amei o tom das cores. Olha essa aqui. Perfeita. Eu acho que a minha preferida é a vermelha, claro, né? Ai, tem uma ali que eu amo, Isa. Essa aqui, ó. De pêssego. Ai, que linda! Que linda! Bom que essa aqui já tem cadastro no site. É, então a maioria. Tô vendo que essa daqui também, ó. As cristais. Ai, essa é perfeita. É tudo reposição, né? Só repor. Isso. Reposição. Essa do Cristalzinhos Barobos que vou mostrar pra quem ainda não é seguidor. Quem já sabe que esse produto aqui... É antigo aqui na papelaria. É antigo. Gente, isso aqui pra presente no fim do ano, vocês não estão entendendo o tanto que isso aqui vende. Com planner, fica maravilhoso. Junto com planner, junto com as coisas, né? Deixa eu afinar os que já foram. Esse já foi. Já, ó. Acho que essa roxa. Essa roxa não mostrou. Isso. Ai, que linda! Nossa! Essa aqui dá pra desrespeito, hein? Olha! E eu amo que ela é caneta, porque muita gente não curtiu, assim, esse formato de lápis infinito. Infinito, né? Verdade. Fica mais pra todas as faixas etárias, né? É, e o pessoal olha, eu acho que pensa que é caneta mesmo. Nossa, essa aqui vai vender, cara. Vai. Essa aqui. Essa é linda. Vai vender rapidinho. Essa é outra daquela. Isso. Essa aqui também. Putz, acho que tem a quantidade certa aqui pra mandar no clube, hein, já. Se a gente quiser mandar esse mês. Olha! 48 peças? Não, 150. Não dá pra mandar então. Se em algum plano dá pra ir, a partir de 99? Talvez. Tem mais no fundo, né? Acho que mais de pêssego... Ai, tem umas ali. Tá acabando, gente. Último item. Essa da tinta colorida, né? Ai! Que coisa mais linda! Que lindo! E chegaram outros modelos aqui de caneta. Vamos ver, então. Tem abacate. Ai, que linda, meu Deus! Lindinho demais, gente! Lindinho! Nossa, isso dá uma nostalgia. A boa, linda! Lindo! Faz muito tempo, cara, que vende essas canetas aqui. Olha que legal! Que lindo! Vai saindo colorido. Gente, não sai todas as cores ao mesmo tempo, tá? Primeiro ele vai sair a cor... Eita! Meu Deus! Ele vai sair a cor que tiver aparecendo aqui. Então, tipo, vai sair primeiro roxo... Depois... É bom que você já tem uma caneta colorida e vai usando conforme... Conforme a temporada. O que mais? Conforme você tiver afim. É. Aí tem a de coelhinho. Essa aí também é. Nossa, isso aqui eu tinha pedido, era pra Páscoa, cara. Vou chegar agora. Meu Deus, é verdade. Agora que eu tô me dando conta. Ai, olha essa aqui, ó. Achei um monstrinho aqui embaixo. Tem mais, gente. Vamos bagunçar. Tem? Tem, olha. Tem a galáxia. Ai, essa galáxia lembra como vende? E a monstro. Ai, já tem cadastro no site. Essa aqui é maravilhosa, olha. Que linda. Roda aqui. Gente, eu acho essa caneta tão bonita. Vou guardar pra mim. E tem essa do monstrinho. Ai, não é fofo? Olha isso aqui. Lindo. Meu, eu amei. Todas elas têm em metro, ó. Lindo. Perfeito. E lá pra baixão, tem mais? Deixa eu ver. Acabou! Meu povo! Ei, meu povo! Já comenta aqui embaixo se você gostou. Gente, olha só fazer um paredão desse aqui na loja. A gente tava precisando de uma iluminada nessa, né? De uma canetada, né? Ó, elas vão sair na média, assim, de R$14,90, R$9,90. Essas aqui, R$7,90. Então, assim, uma média de preço bem legal. E esses kits aqui, ó, cada um sai na média mais ou menos de R$11,00 a unidade. Então, kit com R$48,00, kit com, deixa eu ver, R$36,00. Cada uma numa média de R$11,00, que é bem menos do que, por exemplo, aquela Copic, né? É, né? Essa é como se fosse uma similar, assim, né? Ai, eu amei. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Uhul! Um beijo e tchau!